COE! AAAAAAAH! AAAH! AAAAAAAH! 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 Meu Deus, tá olhando uma doideira! Filho, sai das vacas, sai das vacas! Elas tão pulando na seca! AAAAAAAH! 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 AAAAAAH! AAAAAAAH! AAAAAAAH! AAAAAAH! AAAAAH! AAAAAAH! AAAAAAAH! Sai daqui vaca! Sai daqui vaca! AAAAAAAH! AAAAAH! Eu saí, papai, papai, papai Saí, saí, saí Nossa, acho que eu estou maluca Papai, a Cláudia Olha o que a Cláudia está fazendo comigo Ela está me jogando tranquilizante Meu Deus A Cláudia, a leiteira Olha, ela está me jogando tranquilizante, papai Toma essa, Cláudia Toma essa, Cláudia Isso aqui é ruim para mim Pronto, consegui me detrular todos os animais aqui da cidade Papai, mas por que as vacas estão atiçadas? Eu acho que deve estar rolando um cheirinho de grama Porque as vacas comem grama, tá ligado? Ai, entendi, grama verde Então, olha só Eu estou achando que essa fazenda está bagunçada Porque tem os poucos correndo para lá e para cá também, ó É verdade Os animais estão meio revoltados Vocês já viram aquela série em que os animais Eles ficam revoltados com a humanidade E eles resolvem todos começar a ser mal para a gente Será que é isso que a gente está vivendo hoje em dia? Eu acho que é, papai Sabe quem era o maior animal? Sua mãe Ah! 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 Ah papai Ah, papai Ah, onde que eu vou ficar de casinhas? Não me diga que eu estou afredinando Filho, olha só Daqui a pouco vai ter gente comentando aí Porque o pai está chutando Filho E isso não pode Mas todos têm que se lembrar De que isso aqui é somente o que, filho? Um jogo De videogame Caso você não tenha percebido Isso aqui se trata de um joguinho De joguinho de internet Não é É a vida real ok não é que você vai jogar pole que você vai virar uma pole vamos simplesmente começar a brincadeira de hoje que vai ser de ordenhar as vacas filho você primeiro tem que o que é muito genial filho entra aí você ordenha você tem que botar o caminhão em frente ali porque o que ele vai ter um reservatório para guardar o leite das vacas filho eu acho que ele não sabe ordenar uma maneira então eu vi no tutorial do YouTube é assim mesmo entendeu sim ó aí eu acabei quebrando a máquina de ordenhar você tá vendo o Ferdinando aqui mas eu já ouviu uma lenda sobre esse touro porque ele é muito bravo e ele acaba com a vida papai esse touro nunca nem me montou nele mas não dá para ordenhar o touro não montar a montar eu não vou botar nessa desgraça não é perigoso paredel olha a cara dele papai nossa eu acho que ele não gosta de barulho de moto será que ele vai ficar bravo vai ficar muito bravo vai ficar muito bravo vai começar a avançar na gente isso vai ser muito perigoso eu vou ficar muito chateado muito isso papai olha só então as pelhanas a gente parado aaaaah aaaaah o fendinando se multiplicou e o fendinando aaaaah o fendinando pega ele pega o touro ele tá atrás de você filho cuidado Ele quer me pegar, papai Tem mais um Tem mais de um, papai Eu tenho que laçar ele, filho Eu tô sem laço Ele tá vindo, papai Ele tá vindo, maninha, corre O papai nos salve Ele tá vindo, ele tá vindo Papai, ele vai comer a gente Droga, eu vim parar aqui dentro do curral Dos negócios aqui Dos porco, papai, pula, pula, pula Cuidado, cuidado, cuidado Isso tá muito divertido, papai Ai, droga Papai do céu, tu é vesgo Volta aqui, touro Filho, que droga, filho Eu não sou vesgo, não Deu 100 minutos, só o vídeo Ai, idiota Pronto, acabou Pronto, pessoal, espero que vocês tenham gostado Não, papai Esse que sobrou, nós vamos levar pras vacas Por isso que elas estão tristes Entendeu? Entendeu, papai? Elas precisam de um macho pra procriar, filho Que isso, papai Só que vai ter uma muito pouca, pra muitas Eu acho que na natureza é um macho pra 10 fêmeas, filho Como que elas vão botar ali desse, papai? Eu acho que se compara a galera que tem 5 casadas É Caralho, elas estão brigando Caralho, elas estão brigando Olha lá Ih, parou de brigar Papai, não consegui pegar o toro Elas estão brigando ainda Estão brigando Estão brigando pelo toro Elas querem o toro, olha lá Eu trouxe o toro, eu trouxe o toro Cadê? Olha aqui Cadê? Cadê, mamãe? Olha aqui, papai Elas estão loucas atrás dele, papai Cadê o toro? Não estou vendo, não? Não, ele está aqui no meio O bendito fruto, está vendo? Olha o toro, olha o toro Ela está em cima do toro Papai, socorro, eu estou preso Eu estou preso Cadê, papai, papai? Ajuda o menino Conseguiu É, consegui, papai Gente, agora elas estão bem mais tranquilas agora, parece Eu acho que elas estão mais tranquilos, papai Eu acho que elas estão tendo uma DR, sabe? Uma discussão É, papai, agora o toro está ali Dois toros Olha só, foi incrível esse dia aqui na fazenda Eu não conheci o lado das matas que eu nunca tinha conhecido, papai Qual o lado? O lado longo Pega a maninha, papai Não, papai Você não tem idade para dirigir moto Sobe aí, criança Ah, sobe Olha como eu fiquei com a imposição fetal na moto Sobe, mamãe Não, não, não Sobe, mamãe Sobe, mamãe Não tem que ir com essas matas não, cara Sobe É, não tem como, né? Cadê, papai? Pega Yeah Vou desistir de moto em família Pai, papai Você quer um piloto Olha só Bora Cripto E eu vou poder entregar o meu trabalho escolar Sobe a minha filha Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo Um bom fim de semana a todos Olha, eu tô virando de pôr Olha, eu espero que vocês tenham gostado Valeu, pessoal Até a próxima Tchau João, deixe isso aqui de tela final Will you crown him as your king? Tell me What will you do with Jesus? Your answer is the king Someday your heart Your heart will be asking Eu vou ser e eu Eu vou ser e eu Eu vou ser e eu Eu vou ser e eu